O mais lindo deste mundo. É o fruto do único amor da minha vida. Você é a minha alegria e a luz dos meus olhos. Eu posso respondertes de uma forma ou outra diário. Amor, eu nunca vei os dolores e dolores. Nem um só momento. Abrâta-me que o tempo passa e esse não se detém. Abrâta-me muito forte, amor.